Oi minha gente, eu acabei de sair, acabei de comprar seriguela e vamos chupar a seriguela, gente. Só que tem que tirar a capa, a casquinha, porque ela tá cheia de larvinha, cheia de bicho, entendeu? Aí tem que tirar a larvinha dela, que vem, né? Madurinha demais, eu gosto de bem madura, entendeu? Aí a seriguelinha, né? A gente tem que chupar ela. Muito boa, vamos lá? Dica da Loura. Diretamente de Governador pela Darius. Vamos chupar seriguela. Seriri. Tô indo. Calma. Bete. Seriguela. Seriri. Vocês aceitam? Eu vou pegar aqui uma verdinha, porque se eu pegar aquelas dali, eu tenho que tirar a capa dela, tem que tirar a casquinha, né? Aí eu vou pegar essa daqui, pra poder comer. Mas tá zedinho, porque é verde, né? Já derramou o caldinho. Esse caldinho é derramando, mas aqui também é verdinho, porque tá verdinho, sabe? Dica da Loura. Vamos. Quem vai aceitar aí um pedacinho, dá uma chupadinha. Na seriri. Seriguela. Seriguela. Ó, muito, ó. Agora eu vou tomar banho, daqui a pouco a Grau vem. Experimentar a seriri. Se eu pegar uma verdinha, agora eu tenho que tirar a casquita. Vou engostar o celular aqui, porque senão ele... Não vai dar pra te mostrar, eu tirando a casquita. Olha lá. Tem que tirar a casquita, porque... Fica bichado. Hum, aqui, ó. Viu? Não é pequenininho, não. Acabemos de trazer agora lá do centro. Aí eu tiro o bichito, né? Que dá nela, porque tá uma durita. Uma durinha. Aí vou e como. Olha como é que tá. Melosinha, ó. Que linda. Amarelinha, gostosa. Daqui dá pra comer, daqui eu já tirei. Se ficou algum lá dentro, ficou não. Mas eu olhei aqui, ó. Fica até esse caldinho. A ciririnha tá gostosa. A ciririnha tá gostosa. Ciriguela. Shhh! Essa daqui é madurinha Vocês aceitam? Dica da Loura De enxupar a ciriri Uma delícia Dica Da Loura E aquele beijo Até o próximo vídeo